Existem milhares de espécies de aves pelo mundo. Muitos desses animais apresentam cores brilhantes com muitas tonalidades que os deixam lindos. Conheça algumas das aves mais coloridas e bonitas do mundo. Faizão do Nepal Considerado o símbolo do Nepal, o macho apresenta uma plumagem totalmente multicolorida. Possui uma grande crista verde metálica. Enquanto as fêmeas são da cor castanho escuro Ararajuba São lindas aves endêmicas do norte do Brasil, ameaçada de extinção. Elas apresentam uma plumagem da cor amarelo brilhante. As pontas das asas na cor verde oliva Lores listrado amarelo Encontrada em Nova Guiné, na Ásia, essa ave apresenta cores espetaculares. Que vai do preto com manchas amarelas e verdes Além de uma coroa na cor vermelha O macho adulto apresenta um bico vermelho Seu peito é roxo com duas faixas verticais Os flancos rosados com duas faixas laranjas Um pato lindo e multicolorido Galo da Serra Andino O macho possui brilhante coloração laranja avermelhada Com cauda e asas pretas Já as fêmeas tem a cor laranja amarronzado Menos brilhante que os machos Fazão dourado O macho do fazão dourado tem uma cor amarela com o peito da cor azul Além de apresentar vários outros tons pelo resto do corpo Essas cores brilhantes são para atrair a fêmea Loris Amor Amor Essa linda ave é encontrada na Indonésia Tem a cor vermelha e um bico laranja As asas são verdes com amarelo Suas coxas são verdes A cauda é inclinada com verde escuro O que é anuncio? A cauda é inclinada com um babylou O que é um bico laranja? A cauda é inclinada com um bico laranja